Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar, pro meu boi bumbar Vejam que coisa mais linda que acabou de chegar Pele e alva de princesa Vejam a rosa perfumada te chamando pra brincar Sinhazinha do meu boi Menina bela, foi a mais linda da fazenda Traz meu garrote, rodopia ao luar Suavidade que reluz na lua cheia Chama esse povo garantido pra cantar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar, pro meu boi bumbar Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar, pro meu boi bumbar Vejam que coisa mais linda que acabou de chegar Pele e alva de princesa Vejam a rosa perfumada te chamando pra brincar Sinhazinha do meu boi Menina bela, foi a mais linda da fazenda Traz meu garrote, rodopia ao luar Suavidade que reluz na lua cheia Chama esse povo garantido pra cantar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar, pro meu boi bumbar Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar, pro meu boi bumbar Música 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 Obrigado.